Salve galera, Dica Quem Fala é o Biohazard, sejam bem-vindos a mais um vídeo maroto galera E nesse vídeo aqui, nesse episódio, a gente vai dar um rolezão de canoa mano É isso mesmo, a gente vai dar um rolezão de canoa A gente vai sair aqui ó, do nosso porto aqui e vamos dar a volta na ilha toda mano Vai dar a volta no bang todo, eita, vamos dar a volta na ilha Essa ilha aqui galera, ela é muito grande velho, muito grande mesmo E a gente vai dar toda a volta nela pra saber qual que é o tamanho exato dela E aí depois os pontos que eu falo assim, não, esse ponto aqui é maroto, esse ponto aqui é da hora Aí eu marco no minimapa ali, pra gente poder ir lá depois Eita, não tá funcionando não? Como assim? Aê, agora sim Eu marco no minimapa pra gente poder ir lá depois, tá ligado? Construir alguma coisa, sincronizar um portalzinho maroto, algo do tipo Bom galera, eu vou me preparar aqui, tirar algumas coisas do inventário, pegar alguma comida E aí a gente vai pra lá Bom galera, já tô pronto aqui com o meu kit de sobrevivente Vamos ali pro nosso, como é que eu chamo isso aqui? Metrô? Sei lá, vamos pegar o nosso barquinho Deixa eu ver se tem um barco lá embaixo Se já tiver, tem, boa Vou pegar o barquito aqui Eu acho que esse barco, ele não quebra fácil, né? Não vou levar outro no inventário não Até porque eu tô levando ali uma crafting table E uma cama, que se precisar Nossa, que barco torto, mano! Não consigo controlar esse negócio direito, véi Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, pra que lado que a gente vai Eu acho que eu vou subir, hein? Eu vou subir Pra cá tem um pântano Caramba, não sei, velho Ah, eu vou subir, porque aí a gente já dá uma passadinha no porto aqui da cidade Vamos pra cima, vai É pra cá? É, pra cá E eu vou sempre aqui na beirinha da praia, tá ligado? Porque eu quero ir demarcando certinho Aonde tá a praia E tentar ver alguma coisa pra dentro da praia, tá ligado? Ota, pô Será que assim é melhor? Eu acho que é, hein? É, assim... Bom, é, vamos assim Eu acho que não adianta eu ficar mostrando toda a viagem Com coisa que... padrão, tá ligado? Sempre que aparecer algo diferente Tipo essa caverna aqui Aí eu mostro no vídeo, né? Caraca, mano, o que que é isso aqui? Olha, já começou as bizarrice, hein, galera Mano Pertinho de casa, velho Eu não vou entrar nisso aí, não Deve ter bicho pra caramba nisso aí Uma... o que que é isso aqui? Uma gruta? Não sei Ah, se não me engano Deixa eu dar uma passada aqui pra ver se eu consigo ver Ali não tinha aquele castelo? Aquela dungeon zoada? Que eu até fiquei de descer lá uma vez E nunca mais eu voltei Ah lá, é aqui mesmo, hein, galera, ó Esse buraco aqui deve dar lá pra debaixo, hein Não sei, não Tá com cara de que isso aí vai lá pra debaixo Bom, aqui tá o bioma da savana ainda Que é aquele bioma que fica logo do lado da nossa casa lá Da nossa base E aqui já começa a entrar Parece que o bioma do... do deserto vermelho, hein Ó uns totói Precisa de uns totói eu sei onde pegar Aquele é um bug ou um buraco? É um buraco Eu não sei, velho, se eu paro pra dormir ou se eu continuo Eu acho que eu vou continuar, não vou parar não Vamos navegar de madrugada Vai ser louco Que... Ué, mas... Cara Olha os bugs Mano, eu vou esperar ficar... Olha, tem uma... tem um bagulho claro lá em cima Eu vou esperar a lua sair Porque a lua consegue iluminar um pouco E desse jeito aqui tá muito escuro Aí, ó, a lua dá uma iluminada boa Mano, isso daqui é... isso aqui não é aquelas ilhas que spawnam do mod, tá ligado? Caraca, velho, isso aqui não é bug, não Mano, tem uma... uma ilha... umas ilhas aqui Caraca, velho Vamos mais pra frente ali Olha Ó, aquilo ali, ó, eu tô ligado que é do mod Aquelas ilhas de slime Mas isso aqui não é, velho Olha lá Vamos chegar ali pro meio mais Vamos continuar vendo aqui Nossa, barco torto, mano Olha, tem um bagulho ali O que que... Ah, aquilo ali é do... Aquilo ali é do mod Spawnou num lugar muito... Tá, né? Interessante que ficou bem debaixo dessas ilhas aqui, ó Só pra ficar mais... bizarro ainda, tá ligado? Olha, não para de ter ilha não, velho Eu tinha visto uma imagem de umas ilhas voadoras no site, mas... Aquilo é um bicho caindo? Dá pra chover mobs aqui também, então, quer dizer... Ali mais ali, ó Opa E devagar, porque pode spawnar um continente gigante aqui e quebrar nosso barco, tá ligado? Ô, luco! Eita, pô! Mano, isso aqui eu assustei, velho Spawnou o bagulho do nada Olha isso! Será que eu vou spawnar mais pra baixo? Olha o tamanho daquilo ali Será que tem mais coisa pra lá? Tem? Pior que tem Olha lá Caraca, velho Olha aí, outro bagulho daquele, spawnado ali Que da hora, velho Que da... Mano, esse mapa, velho Esse... Olha, não para não Isso é um golfinho, mano Que susto Ei, caramba Olha, acho que aqui acabou, né? Tá redondinho Aqui tem mais coisa? Pra lá tem mais coisa? Tem mais coisa pra lá Olha Até onde que vai esse troço, velho? Bom, vamos dar mais uma andada aqui Depois eu dou uma olhada no mapa Pra ver o tamanho dessa bagaça Vamos contornar aqui Eu vou olhando assim, ó Porque eu tenho medo de spawnar um bagulho do nada Olha lá, ó Tem mais coisas pra lá Spawnou uma de slime ali Só pra entrar no bonde aqui, tá ligado? Bom, deixa eu dar uma olhada no mapa Pra ver o tamanho disso Ó Ih, rapaz Não é não Eu achei que essas aqui que estavam spawnando Eram essas aqui, ó Caraca Tem... Ô, louco, mano Olha o tamanho desse trem Ai, caramba Soquei a mão no... Nossa, tô tão empolgado Que eu tô dando tapa no microfone, velho Caraca Bagulho grande Vamos dar uma chegada mais pra cá, então, ó Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui interessante, ó Tem uma parada diferente aqui, ó Meio... Tudo marrom Eu acho que isso aqui pode ser uma casa, hein Isso aqui pode ser uma casa Cinza assim, eu não sei Pode ser pedra Talvez isso aqui seja uma casa também Essas pradas marrons assim, eu não sei Pode ser vila, tá ligado? Porque geralmente é feito de... Madeira Madeira de... Aquela woke, tá ligado? De carvalho Ih, ó Eu acho que é uma casa mesmo Eu tô vendo ali, ó A luz ali, ó Deixa eu chegar mais pra longe aqui Pra gente ver esse direito Aquilo ali é um golfinho? Ah lá, é uma casa mesmo, velho Caraca Será que tem villagers morando lá em cima? Mano, a gente vai fazer um episódio Só pra explorar essa bagaça aqui, ó E aí, né? Vamos botar o que lá? Um portal, é óbvio Vamos meter um portal nessa parada aí, velho Mas não é hoje, não O bom desse mapa é que ele não é... Igual Minecraft normal, tá ligado? Girado padrão Ele é todo projetadinho Todo bem feito Tem umas paradas bem diferenciadas E vai ser interessante fazer essa exploração aqui Olha aí, ó Foi só eu falar Olha aí Já tá começando umas paradas diferentes aqui, ó Eu acho que esse aqui é do castelo lá, não é não? Pode ser Mas essa ponte aqui eu não tinha visto, não Esse aqui é aquele... É a cidade lá ou é outra coisa? Deixa eu dar uma olhada no mapa Não, é outra coisa... Nossa! Eu achei que o porto... Caraca, eu achei que a cidade ficasse no mar Não é não, ó Ela entra aqui, o rio E aí que chega lá Não, vamos lá dar uma olhada, pô Ó, e tem umas torres aqui, então Que a gente não viu, ó Pra gente poder dar uma olhada depois Que é... Olha lá, ó Essas torres aí eu achei que... Olha lá, tem umas coisas lá também, ó Tem umas casas ali Isso daí não é da cidade Eu achei que fosse da cidade, não é não Vamos continuar aqui pela borda Até chegar lá no porto da cidade Só pra gente abrir o mapa Aquele ali é o barco da cidade Ou é do mod? Deixa eu ver Ele não parece ser do mod Tem piratas lá dentro? Não, ele é diferentão, ó Ele já foi construído aqui mesmo Pelo criador, ó Interessante Bom, aí tá a cidade, então A grande cidade Aquela ali que é a ponte da Toei Ah, é aquela ali Nossa, a pequenininha Eu tava confundindo Eu acho que aqui entra um rio, né? É Aqui já é um rio E eu não vou entrar pelo rio, não Bora voltar por aqui, então E vamos continuar a navegação Pera aí Voltando aqui Aí, boa Será que dá pra usar o... Os emotes dentro do barco? Ih, olha lá, dá, velho Que da hora Que maneiro Tipo assim, ó Já dá um tchauzinho lá Pro estilo do barco lá Valeu, falou Um abraço